Pronto, então ele conectou o Cloudinary com o Manichet e Thales, você usa uma plataforma de integrar todas as coisas, né? Qual que é ela? É o Make Make.com Nossa, tá simples assim agora? É, eles mudaram o nome era Integromat aí eles fizeram um rebrand e virou Make.com Massa, ótimo E aí, deixa eu voltar aqui. Volta aí Só um minuto Essa Make, pra quem não entendeu ela é igual a, como que é a mais famosa lá? Zapper É o Zapper, sabe o Zapper? Zapper é tipo assim, imagina que você quer conectar essa caneta com esse celular, mas eles não tem uma conexão direta. Aí vem um intermediário imagina que o meu rosto é esse intermediário que faz exatamente esse meio de campo. O Zapper é o mais famoso só que ele é muito caro, né? E aí tem essa opção que é o Make aí É o que o Thales ensina. Você tem cara no YouTube? Não tem, Thales? Não, não tenho não Ainda não Pelo amor de Deus, né? Tá na hora, né? É que cara, eu tava eu tava ocupado pra pra deslanchar a comunidade finalmente agora tá deslanchando Entendeu? E usando o que eu mais gosto, né? Lançamento com automação, porra Porque eu não queria fazer um lançamento tradicional Eu queria fazer uma parada skin in the game, né? Aham Vai, abriu aí Pode dar zoom aí Beleza Estamos de volta E aí, né? Eu enviava o e-mail E galera, uma coisa que muita gente não sabe é que o Manichat ele tem um e-mail dentro dele Então eu não uso o ActiveCampaign se eu não quiser Tipo na versão pró dele na versão mínima que custa 15 dólares ele te dá direito a 5 mil e-mails Então, por exemplo pra você começar você já tem tudo lá Entendeu? É surreal Você pode usar o próprio e-mail do Manichat Muito bom Beleza Aí depois que ele recebeu o e-mail mandava mais uma umas mensagens aqui, né? Aqui, ó Tive que entrar no teu e-mail pra te mostrar que ele já chegou Cara, essa mensagem é bizarra Deixa eu ver se eu consigo pegar isso aqui pra mostrar pra vocês Foi muita trollagem Deixa eu ver se eu consigo aqui Eu tava do lado da Bela A gente ficou assim Como que ele fez isso? Ou ficou parecendo que ele realmente entrou no meu e-mail e printou, gente Danado Eu acho que eu não vou conseguir Ou vou Deixa eu ver aqui Pra lá Só um minutinho, Brazão Tá, vamos ver Não, esse aí merece que vocês verem, gente Trollado demais Mas ele pega meio que o Gmail E tipo assim Ficou com a minha fotinha ali Ficou Cara, um e-mail tradicional, né? Acho que todo mundo recebe aquilo lá Sei lá Tipo, ele criou Ele trollou todo mundo Você acha que ele entrou no e-mail E tirou um print Eu vou pegar aqui Já Eu vou só pegar aqui Salvar e mandar aqui Pro computador Aguenta aí Tá Enquanto isso Vai lendo o chat aí Pra gente tirar dúvida da galera Beleza Deixa eu ver aqui, ó É... Sim, mano Existe a possibilidade também De responder a pessoa Que comentou na publicação No direct Sim A quem comenta na publicação No direct É a mesma coisa Você já pode conectar lá Pra ele mandar a primeira mensagem Né? E aí o cara mandou a primeira mensagem Qual quebra? Aí você pode Mandar as automações É... Tá enrolar Alguém tinha comentado aqui Aqui, ó Li O Júlio Isso aí pra vender produto black Galera É lindo Sabe por quê? É lindo Ó Produto black Tem duas coisas Que faz cair a conta Digamos assim Né? Pra facilitar As duas variáveis ali O anúncio E a página de destino Tá? A página de destino Tem mais informações Inclusive Do que o anúncio Normalmente Por quê, cara? Imagina Qual que tem mais texto Qual que tem mais coisas Pro robô passar e olhar Nesse caso Você tá tirando A parte A segunda parte ali Onde pode tomar o bloqueio Aí o foco fica no anúncio Se você for inteligente E a galera de black Já pegou essa manha E você usar Anúncios mais Metafóricos Mais suave Assim Com CDR alto Fica lindo Fica lindo Sim Libera aí a tela Que eu acabei de compartilhar Pronto Isso aqui foi o do Brasão Então quando eu pedi O e-mail do Brasão Eu mandei uma mensagem Falando assim Ó Eu tive que entrar No seu e-mail agora Pra te mostrar Que a mensagem chegou Pô Vai lá ver E aí Essa mensagem Chegou pro Brasão Tudo personalizado Eu peguei O perfil do Brasão Então Eu peguei O perfil do Brasão Coloquei ali Eu peguei a data Da hora Que ele Que ele recebeu isso E alterei ali também E também mencionei O nome dele ali embaixo Então quando ele entra No e-mail dele É exatamente igual A parada Entendeu? É bem É que eu sou um pouco Psicopata Com essa parada De detalhes Vocês entenderam O que ele fez? Ele falou assim Acabei de te mandar Um e-mail Inclusive Tive que entrar lá Pra você ver Foi assim Aí ele me mandou A própria foto lá Meu Deus Eu fiquei em choque Aí eu entendi O que ele fez Depois de uns dois segundos Eu danadinho Aí eu fui lá no e-mail E tava lá Certinho Exato Deixa eu voltar aqui agora Deixa eu voltar aqui pro flow Tá E aí eu envio e-mail pra pessoa E aí depois Eu falava assim Boa Que legal que você curtiu Vamos deixar isso aqui Melhor ainda Cara Todo tempo Eu tô usando entretenimento E aí aqui Eu entro no flow do WhatsApp Agora a intenção Desse fluxo aqui É capturar o telefone dela Né Então vamos lá Começo aqui ó Deixa eu ver Tem alguma coisa aqui Não Aqui ó Então digita aqui Teu número de telefone Com código do país Com DDD Que eu vou te enviar Uma mensagem E aí aqui a pessoa Digitava Deixa eu só ver Pra onde é que ele vai Esse daqui A única parte desse aí Que eu achei foda Tipo assim Foi o 55 né Se não precisasse dele É cara Pois é É que eu já deixo Assim que é pra Mas geralmente cara Todo mundo digita Com o 55 tá Eu tinha esse pensamento Que caramba A galera não vai digitar Mas a galera Tá digitando E aí se ela não digita Eu falo pra ela digitar É o mercado também Muito bom né Agora imagina se fosse Pra tipo assim Por exemplo Quando a gente vende Coisas de nutrição Que normalmente são mais senhoras Aí teria que dar Um jeitinho nisso Não Mas aí você pode Adicionar o 55 Na sua ferramenta De disparo Já automaticamente Não tem problema Entendeu Sim Tá Deixa eu só ver aqui Vamos ver que vai Isso aqui E aí eu peço Uma confirmação Seu número tá certo Aí sim E aí aqui Eu verifico Se o telefone dele É válido ou não Isso aqui É mais técnico Deixa eu voltar aqui Pra mensagem E aí eu mandava o seguinte Boa Agora dá só uma olhadinha No seu WhatsApp Que tem uma mensagem Lá pra você Tá E aí eu vou compartilhar A tela aqui Dessa mensagem Só pra vocês verem Só um minuto Tá Deixa eu jogar aqui Pro computador Porque dentro dessa mensagem Também tem automação Bastante automação Ó Fizeram uma pergunta ali Do Pedro Avelar Esses comentários servem Pra anúncio também Ou somente postagem Orgânica no feed Todos Os detalhes Cara O comentário Pra postagem No 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 anúncio Eu fiz um teste E ele não tá funcionando Mas acho que é algum problema No main chat Que eu tenho que abrir um chamado Ele só tá funcionando No orgânico Tá Só o comentário E aí olha só Quando a pessoa digitava O número dela lá Eu mandava uma mensagem Pra ela automaticamente Só que Qual é a grande sacada Aqui também Lá no início Eu perguntava O que que você é Estrategista E qual Qual o seu Sua maior dor Excesso de demanda E eu mencionava isso Já lá Porque eu tinha isso Salvo Num campo Né Então ó Fala aí John Tudo bem Aqui é Eric O robô do Tales Sou muito esperto Entendo de tudo um pouco Eu também sou Estrategista Pra estabelecer o rapó Né E já senti na pele De metal Que é ter problemas Com excesso de demandas Como sou super inteligente E sei tudo sobre você Eu posso te enviar um e-mail Pro Tales Larar E te chamar No arroba Teste de automação Ou até Te mandar flores E aí Depois disso Eu mandava um áudio nativo Pra pessoa E mandava ela voltar Pro Instagram Pra ela continuar A jornada de automação Né E só que Nessa brincadeira Eu já capturo O telefone da pessoa Já tenho O meu segundo contato De interação Né Deixa eu voltar aqui agora Agora vai pra parte Da ligação Isso Então ó Vamos controlar galera O fluxo Eu gosto de revisão Primeiro A pessoa veio Entrou E foi pra mensagem No direct Aí a pessoa Começou o fluxo Aí começa aquela troca De mensagens Aí ele pega o e-mail Né Aí pegou o e-mail Ele vai Manda o e-mail E fala Ó Vai lá Dá uma olhadinha No seu e-mail O cara vai lá Olha o e-mail Inclusive ele mandou uma foto Né Olha aqui Vai chegar assim Aí você dá aquela assustada Vai lá no e-mail Chega o seu passaporte Seu passaporte vem seu nome Vem sua foto E tal Criou toda essa ideia Aí beleza Aí ele voltou Aí no e-mail falava Agora volta lá pro direct Do Tades Aí ele voltou pro direct Do Tades Continuou conversando E falou assim Agora vamos tornar isso Ainda mais legal Vamos brincar com o seu WhatsApp Digita aqui o seu número Sem espaço Com 55 Na frente Se for pro Brasil E tal Aí o cara digitou O telefone dele Aí ele já foi E mandou uma Uma mensagem No WhatsApp dele Automaticamente E aí vem a mensagem Não sei o que Não sei o que Ele mostrou que era possível E aí ele falou Agora volta pro direct Que a gente vai continuar Então ele tá fazendo um tour Porque é o que ele quer vender Ele quer mostrar as possibilidades Tá Mas aprenda isso E consiga com a sua criatividade Empreendedor Usar no seu negócio Agora ele vai voltar Pra ir pra ligação Isso Perfeito Acaba de assistir Um trechinho De uma live Minha Se você já gostou Desse trechinho Imagino que sim Porque você ficou até o final Você vai assistir agora A live completinha Nossa A sua cabeça vai fazer Você vai agora Aqui embaixo Na descrição Tá Do vídeo Ali no YouTube E lá tem o link Pra live completa Então você vai fazer isso agora E vai lá assistir E vai lá assistir